As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a segunda parte do texto Ensina-nos a amar, do livro A Mensagem do Amor Imortal, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Em a noite, porém, naquele dia incomum, quando os imbórios celestes luziam de astros diamantinos e a brisa carreava os perfumes da natureza em festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo, no momento em que o mestre apresentava-se areolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas, Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou-o. Amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões, faziam que me bastassem os usos legais e as ações sem vida, pertencentes às recomendações da sinagoga que raramente visito. A criatura humana sempre significou para mim o seu próprio destino de poderosa ou desgraçada, conforme determinada pelo Pai Criador. A ver suas tricas e as disputas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres estabelecidos. No entanto, diante das lamentáveis maldades e traições, enfrentando competições perversas de outros companheiros ingratos e as calunhas de inimigos gratuitos, sou dominado pela inveja dos ricos e felizes, enquanto a mágoa decorrente das perseguições sofridas me leva à animosidade e ao desejo de desforço. Silenciou-o por um pouco, como que envergonhado da própria confissão, da constatação da pequenez moral, logo prosseguindo. Desde quando surgiste na minha e na vida dos amigos, sol em noite escura e tormentosa, alteraram-se-me os sentimentos, e hoje, ante a magnitude das tuas lições, acontece-me uma revolução interior musicada pela felicidade que desconhecia, enquanto uma dor pungente também me invade por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. É lindo observarmos como a presença de Jesus, a influência de Jesus, modificou o coração daquele homem rude, daquele homem simples, pescador, que era Simão Pedro. Simão Pedro aqui relata para Jesus que ele sempre viu na criatura humana, não é? Cada uma com seu destino, feliz ou desgraçado, e para ele não tinha muita importância, porque ele acreditava que aquilo era uma determinação divina, não é? Também com relação à ida à sinagoga, ele diz que também nunca, aparentemente, nunca foi muito religioso, nunca acostumava ir à sinagoga com frequência. Ou seja, a questão religiosa para ele não era assim tão importante. Mas é muito interessante quando ele coloca que a partir do momento em que ele é sempre tão preocupado com as coisas do dia a dia, com a manutenção da família, com o seu trabalho, não se importando jamais com essas questões de pequenez, de disputas e tudo mais na sociedade, de repente ele encontra Jesus. E a partir daquele momento, quando Jesus surge na vida dele, como ele diz, na minha vida e na vida dos meus amigos, é como um sol em noite escura e tormentosa. E aí ele comenta que os sentimentos dele mudaram. E hoje ele deseja o quê? Ele deseja ser uma pessoa melhor, não é? Ele deseja trilhar o caminho do bem, o caminho do amor que Jesus estava sinalizando para eles. De fato, as diversas mensagens do Cristo eram todas voltadas ao amor fraterno, ao perdão, à compreensão, a uma forma de viver menos egoísta e mais fraterna, mais preocupada com o bem-estar de todos, do que até então Simão desconhecia, porque a sociedade egoísta na qual ele vivia era na base de cada um por si, não é? Em poder tirar o máximo de vantagens sem pensar que isso poderia prejudicar ao outro. Mas Jesus vem e traz toda uma nova visão de relacionamento entre as pessoas. E aí Simão, com enorme humildade, chega para Jesus e pede, ajuda-me, ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que eu deverei dar para a conquista deste novo caminho. Muito lindo, não é? Muito lindo, sobretudo a simplicidade e a humildade de Simão Pedro. Quando Simão Pedro pergunta a Jesus para que ele o ensine como ele deveria de fato tomar o primeiro passo para que esse amor que Jesus lhe ensinava ficasse de uma certa forma dentro dele, para que ele pudesse enxergar o mundo como o Mestre Amado o enxergava, Simão Pedro de fato estava sendo bastante humilde, Silvio, como você mesmo colocou na sua explanação. O mais importante é que todos nós que queremos nos aproximar desse meigo Rabi, nós precisamos exatamente dessa humildade do nosso velho pescador de Cafarnaum. Ou seja, buscar em nós para nós descobrirmos as nossas fraquezas, para que nós possamos, através das orientações que já temos do nosso Mestre Amado, buscarmos essas nossas modificações, assim como Simão pedia a Jesus. E o primeiro passo que a gente pode falar com certeza para buscar essa nossa transformação é essa questão da nossa humildade, de fato. Porque sem a humildade nós não conseguiremos, de fato, nos aproximar daquilo que Jesus sempre nos pediu e nos deu como orientação máxima, que era sobre todas as coisas e amar ao próximo. E através do momento que nós somos mais humildes, somos mais solidários, mais fraternos, mais irmãos, com certeza nós estamos já nos aproximando das orientações do nosso Mestre Amado. E aí vai ficar muito mais fácil que estas orientações, que são orientações desde aquele tempo, até os dias atuais, e que, de uma certa forma, elas ficam pululando e poucos são aqueles que abraçam verdadeiramente. De modo que esse exame de nossas consciências, ou seja, essa reflexão que nós devemos fazer como Simão Pedro, nós devemos dar o primeiro passo. E esse primeiro passo significa nós reconhecermos que nós precisamos nos modificar, sermos humildes, para que essa humildade desse divino Pastor Celeste possa nos envolver a todos. Continuemos com a nossa análise de hoje. O amigo incomparável relanciou o dulce do olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores de emoção, logo lhe respondendo, ama, Simão. Em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem, o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma da direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras perturbando-te. Nem acuses a sombra que é a portadora de peculiar magia, porque a sombra é a luz oculta. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade que estava escondida noutra claridade maior. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente às vezes por causa da sombra dominante, embora lá sempre estivessem mesmo durante o dia. De forma equivalente, o mal é a ausência do bem e a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos e em vez de ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Observamos aqui que Jesus dá para Simão o caminho para que ele chegue ao Pai, para que ele comece a trilhar toda uma nova existência. E Jesus diz que é o amor, que o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição, rumo, né, na direção de Deus, na direção do Pai. E nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes e nossa tarefa é caminhar de volta ao Pai e Criador. E Jesus dá para nós, dá para Simão o que significa dar para nós também esta lição de que é o amor que vai nos fazer e chegar até o Pai. E Jesus diz uma coisa muito interessante, nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência, né, ama em qualquer circunstância. Jesus fala também algo extremamente interessante quando ele diz que o mal é a ausência do bem, né, o mal é a ausência do bem e quando ele diz que todos aqueles que praticam o mal, aqueles que crucificam os outros, que caluniam, que perseguem, estão efetivamente enfermos e que nós não devemos ter para com eles ressentimentos ou qualquer demonstração de ódio, né, por quê? Porque nós devemos entender que são pessoas doentes que necessitam do remédio maravilhoso da compaixão e ele ainda coloca que a compaixão é a filha do amor. Então é lindo quando Jesus nos recomenda isso, não é à toa que ele dizia perdoai aos inimigos, porque todo aquele que faz o mal a alguém na verdade está doente, porque quem é feliz, quem está contente, quem está saudável, não deseja o mal de ninguém. Então quando ele diz, né, que está doente aquele que faz o mal a alguém é justamente por isso. A pessoa pode até não aparentar estar doente do seu corpo físico, mas está doente da alma. E nós devemos, como Jesus falou, né, nos servir, né, oferecer a esse irmão, melhor dizendo, o remédio da compaixão. A compaixão que irá, de repente, tocar a sua alma enferma e fazer com que ele mude a sua maneira de ser, né, que ele deixe de praticar o mal e enxergue a todos de uma forma mais humana e mais fraterna. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, lá nas instruções dos Espíritos, o Espírito Femelon, ele nos informa a respeito do amor. E o benfeitor nos diz que o amor, né, que é de essência divina e que todos nós temos, né, desde o primeiro até a última criatura, e que essa centelha é o fogo sagrado que está contido em nós, embora muitas das vezes nós não saibamos. E ele nos informa que a partir do momento que nós aprendermos a sentir esse amor sem barreira, sem nenhum tipo de limitação, ou seja, tirando apenas aquela essência de família, de Estado, de nação, de grupo, nós estaremos vivenciando esse amor incondicional como nos informou o próprio divino pastor. E ele aborda ainda mais, dizendo o seguinte, que a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, são todas virtudes desse amor verdadeiro. Então, quando nós estivermos vivenciando exatamente essas virtudes, ou seja, que são as qualidades do amor, nós teremos aprendido a amar como nos impôs e como nos colocou, nos exemplificou o nosso Mestre Amado Jesus. Então, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos resignação, porque não é uma situação que acontecerá de uma hora para outra, muito pelo contrário, demorará algum tempo para que isso ocorra, mas a partir do momento que nós aprendamos a fazer, com certeza, nós não perderemos jamais essa essência, muito pelo contrário. Será a nossa vivência diária, será o nosso dia a dia, e é exatamente isso que o nosso irmão maior nos pediu. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a segunda parte do texto Ensina-nos a Amar, do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues, na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então agora continuar com a nossa análise. Ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não o saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. Preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres e te expulsies, porque ela é a base para a tua felicidade futura, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres. Nunca revides mal por mal, confiando em nosso Pai e entregando-te a Ele sem reservas nem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. No silêncio musicado pelas onomatopeias da noite festiva que se fez natural, o discípulo visivelmente emocionado e com a voz embargada explicitou ensina-nos a amar a mim e a todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura Ele expôs. Perdoa sempre e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez e os delitos que foram na carne praticados hoje ou mais tarde nela serão resgatados. É extremamente interessante como nesse texto Jesus aqui claramente coloca para Simão a ideia das vidas sucessivas e da reencarnação. Quando ele diz que guarda na sua mente ele diz para Simão guarda na mente no coração que tudo que acontece tem uma razão de ser ou seja nada é por acaso embora a gente não saiba e diz aqui embora você não saiba porque porque a razão mas existe uma razão ele diz também uma coisa muito importante não se vive uma única vez ninguém vive no corpo apenas uma vez e os delitos que foram praticados na carne hoje ou mais tarde vão ser resgatados ou seja a reparação as diversas existências e tudo aquilo que nós tivermos feito de errado nós teremos que reparar e Jesus diz isso aqui para Simão Pedro e recomenda a ele o que? Que viva sempre praticando o bem que nunca revide mal por mal e que ele confie em Deus entregando-se a ele sem medo sem receio de coisa alguma porque Deus irá cuidar dele né o que tiver que acontecer acontecerá e Deus estará guiando e fazendo com que seja o correto Jesus recomenda também a Simão Pedro perdoar sempre perdoar sempre perdoar tudo e a todos até mesmo aquilo e aqueles que aparentemente não mereçam perdão ou seja em todas as situações da nossa vida nós devemos confiar na justiça divina não devemos jamais como nos ensinou Jesus retribuir o mal com o mal aí vamos lembrar daquela expressão de Jesus se alguém lhe bater na face direita oferece também a esquerda numa clara ilusão de que nós não devemos jamais revidar que nós não devemos nos igualar ao agressor nós não devemos nos igualar ao violento porque aquele que é violento para com o seu próximo está adquirindo uma dívida se nós sofremos a violência com certeza estamos resgatando algum débito pretérito então temos que sempre confiar na justiça de Deus o que quer que nos aconteça aconteceu porque Deus permitiu que assim fosse porque nós precisávamos vivenciar aquela experiência para resgatar seguramente débitos passados e para crescer espiritualmente quando Jesus afirma Pedro que ele deve perdoar sempre e que o que nos acontece tem uma razão de ser nada é por acaso Allan Kardec também ele vem nos relembrar essas orientações do nosso mestre amado lá no livro dos espíritos da sua terceira parte que trata das leis morais naquelas dez leis que começam na lei de adoração e terminam na lei de justiça de amor e caridade o mestre leonese nos fala exatamente sobre isso que todos nós estamos mergulhados envolvidos nesse oceano que são essas leis que são perfeitas que são as leis divinas as leis de Deus e que todos nós devemos estar muito atentos naquilo que nós fazemos porque de acordo com a nossa semeadura da mesma forma será a nossa colheita para que não haja sofrimento para que não haja a desesperança e o desespero muito pelo contrário se nós semearmos o bem buscarmos a positividade naquilo tudo que nós fizermos nas nossas vidas com certeza nós estaremos colhendo exatamente da mesma forma então que nós possamos buscar sempre essa perfeição essa perfeição moral que é para todos nós o nosso grande forma de conduta para que nós possamos vivenciar cada vez mais essa condução que nos colocou o nosso querido mestre Jesus nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito conforme a tua semeadura assim se te apresentará a colheita ninguém passa no mundo indene ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano desse modo tudo possui uma razão própria de ser quanto a ti porém faz sempre o bem o melhor que estiver ao teu alcance não esperando aplauso nem temendo reproche e já estarás amando o luar espraiava sobre os montes e toda a paisagem seu delicado véu realçando o brilho dos demais astros rompendo o silêncio quase mágico do instante inovidável Jesus concluiu bem-aventurado seja Simão filho de Jonas quando passares a amar a excelsa orquestração daquele dia alcança estes dias repetindo a eloquência do amor ao convidar bem-aventurados pois sejam todos aqueles que se apequenam que se humilham que preservam puro coração que se tornam misericordiosos para que Jesus ressurja e os tome nos braços conduzindo-os a Deus mais uma vez Jesus aqui nos deixa claro o postulado da doutrina espírita que é a lei de causa e efeito ação e reação Jesus diz não te permitas duvidar Simão da lei de causa e efeito quanto a tua semeadura aquilo que você semear será exatamente aquilo que você irá acolher e ele diz que ninguém passa pelo mundo livre de sofrimentos porque é um processo natural de depuração do espírito de eliminação das nossas tendências inferiores dos nossos erros lapidação do nosso espírito ainda tão ignorante tão necessitado de melhoria e de crescimento são as arestas morais e espirituais que nós precisamos aparar para sermos espíritos elevados e Jesus recomenda a Simão que ame que ame sempre inclusive fala bem-aventurado será Simão filho de Jonas quando passares a amar claro porque no momento em que nós amarmos plenamente indistintamente apesar de todas as dificuldades que os nossos semelhantes apresentarem apesar de todas as falhas que eles nos apresentarem se nós conseguirmos amar amar indistintamente nós seremos obviamente bem-aventurados como Jesus disse que Simão Pedro seria e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Tchau, tchau.